Oiê! Duas pessoas vão disputar o teu coração, bora lá saber? A primeira pessoa é alguém que vai aparecer muito agora, nos próximos dias. Te prepare. Pra você que tá solteiro ou solteira, é algo muito especial, é algo bem positivo. A pessoa vai te adicionar nas tuas redes sociais, depois vai começar a curtir as tuas coisas, dependendo das tuas atitudes, pode se preparar que a pessoa vai chegar com tudo, se prepare. Essa energia dessa pessoa nova é bem boa, tá? Pra você que tá querendo esquecer o ser amado e recomeçar do zero uma outra história, é uma dica, é uma oportunidade e é algo surpreendentemente bom, tu vai se surpreender. E a outra pessoa é o ser amado que vai tá querendo retornar.